O governo de São Paulo vai realizar um mutirão de cirurgias que acontecerá de junho a outubro para acabar com a fila de procedimentos eletivos no estado. A meta é realizar 75 mil atendimentos por mês. O anúncio foi realizado durante uma cerimônia no Hospital Brigadeiro, no centro de São Paulo. O mutirão das cirurgias tem como objetivo zerar a fila de mais de 538 mil procedimentos já cadastrados na central de regulação CROSS. Durante as fases mais críticas da pandemia, parte dos procedimentos não urgentes teve que ser adiada. Agora, para acabar com a demanda reprimida, o governo de São Paulo vai contar com a ajuda de hospitais privados e filantrópicos. A meta é triplicar o número de cirurgias eletivas. A nossa expectativa, com a adesão da rede filantrópica, com a adesão da rede privada e com esse esforço da rede própria do governo de São Paulo é que em cinco meses nós já tenhamos a questão da fila das cirurgias eletivas praticamente resolvida administrando naturalmente a partir daí o fluxo de cirurgias mensal que também é bastante grande no estado de São Paulo. A retomada dos atendimentos foi prejudicada também pela falta de medicamentos em hospitais que atendem pelo SUS. Segundo o Conselho de Secretários Municipais da Saúde de São Paulo, cerca de 40 medicamentos estão em falta no estado. A fila existe porque nós não estamos tendo vazão ao atendimento a essa população. Com essa decisão de hoje, nós vamos ter muita oferta de cirurgias e, consequentemente, a fila vai andar e a nossa expectativa é que em cinco meses nós já não tenhamos esses pacientes aguardando mais a sua cirurgia ser realizada. A nova estratégia contempla 54 cirurgias em sete especialidades, como o do aparelho circulatório e digestivo. Só aqui nesse hospital existem mais de 1.100 pacientes aguardando esse tipo de procedimento. Portanto, imagine se nós lançarmos isso para todo o estado. Isso dará uma celeridade maior para a atenção a esses pacientes. Sem o mutirão, o estado levaria cerca de dois anos para realizar todas as cirurgias represadas. Para acelerar os atendimentos, São Paulo vai pagar o dobro do que já foi pago pela tabela do SUS. O investimento total será de 350 milhões de reais. Segundo o governador, amanhã será publicado no Diário Oficial um chamamento público para a contratação destes procedimentos em serviços privados de todas as regiões.